Sábado, 24 de novembro, Promissão vai viajar no tempo mais uma vez. Noite do Flashback, no Country Club de Promissão. As mais dançantes do passado, com duas atrações. Revolution Manda Show e DJ Celso Cotac. Noite do Flashback, 24 de novembro, no Country Club de Promissão. Ingressos e mesas na Secretaria do PEC. Telefone 35410857. Vem pro Flashback. Vem pro Flashback. Flashback, back, 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 back.